Quem será que os vai contratar no ano que vem? Quem será que os vai enganar no ano que vem? Quem será que os vai ser que não tem dinheiro? Quem será que os vai suchar o trem no ano inteiro? Quem será que os vai contratar tudo que viu? Quem será que os vai falar de coisas que nunca viu? Quem será que vai ser fuzilado na Rússia? Quem será que vai ser torturado na Rússia? Estamos se lafimando a criação do mal Só deve ter computador original Hoje se supõe o local essencial Ao capital Será que os três 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 A razão do mal Só tem a ver com o lugar original Mas diz o povo que o passado essencial É o campo vital Será esta vez que acaba o comunismo? Será esta vez que acaba o analfabetismo? Será esta vez que vai morrer a saudade? Será esta vez que tava com a saudade? Será esta vez que vai morrer a saudade? Será esta vez que vai morrer a saudade? Será esta vez que vai morrer a saudade? Será esta vez que diz que é o caos e o analfabetismo? Será que alguém desta vez vai ter salvação? Quem está por cima afirma que a razão do mal Só tem a ver com o pecado original Mas diz o povo que o pecado essencial Não! A CIDADE NO BRASIL